Quão insondáveis Seus juízos e os Seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os Seus caminhos Te damos a Ele agora A Ele agora A Ele agora A Ele agora Glória A Ele agora A Ele agora Glória Pra sempre Pra sempre A Ele agora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri